Alô galera com vocês Jornal Alegria hoje dia internacional da mulher a homenagem as mulheres com vocês Filomena meus amados minhas amadas ela cantará para vocês a serenata e eu farei para vocês as troca danado com vocês no Jornal Alegria notícias internacionais meus amados justamente notícias internacionais faremos aí algumas pequenas mudanças justamente porque estamos sem muito espaço agora no outro canal nacional internacional nós aqui do Jornal Alegria diversão todos os dias três vezes por dia aqui notícias nacionais e internacionais hoje no dia da mulher homenagem a mulher amado nós estamos aí brincando com vocês caçoando com vocês o dia a bom dia meus amados aí dia das mulheres internacional e lembrando e lembrando a vocês não não é nada não aqui a gente não apenas left a gente lembra que mesmo nesse dia internacional em primeiro lugar a mulher nós temos que agradecer a Deus por elas justamente porque se não fosse por Deus nós não teríamos ela justamente vamos lembrar primeiro quem fez a mulher foi Deus e não foi ela que fez Deus justamente ela ela está aí nós devemos honrar nossas esposa sim devemos aí meus amados eu aqui humildemente fazendo esse programa para vocês homenagem hoje no dia internacional da mulher brincando divertindo caçoando com vocês aí danado aqui no estúdio danado aqui no estúdio internacional justamente trazendo aí alegria diversão no jornal alegria justamente meus amados hoje dia internacional da mulher eles trazendo mais uma piriguete para conversar com vocês enquanto vocês aí também ficam e vão para um outro estúdio aí de cima observando curtindo tempo e isso olha lá para vocês ver se dá legal justamente aqui nós vamos trazendo para vocês aí a nossos nossos admiradores e voltamos rapidinho aqui no jornal alegria é assim danado nós não perdemos e nem saímos da pique danado com vocês internacional jornal alegria justamente continuando com vocês o showzinho em da mano e não pode ser também não tem uma homenagem hoje em homenagem hoje as mulheres danada aqui no estúdio internacional meu amado e amada homenagem as mulheres minha amiga filomena danada com vocês aí e nós daqui internacional amados nós fazemos o showzinho as assim dá mando locais e fora do local também é mas tem não posso aí não 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 posso sair, porque agora tem que marcar um pau de um ponto. Não, esse aqui vai aqui também. É, tem que marcar um ponto, é. Então vamos lá, falar da sacolinha azul a partir do dia 15. Nós estaremos dando sacolinha azul para as pessoas que ligarem no programa, ganharão a sacolinha azul danado, com canetinha, Fresh Lights. Justamente, chaveirinho, amado. E aí, Fresh Lights e outras companhias que estão também distribuindo, amado, prêmios para vocês, suvenis, aqui no Estúdio Internacional. Se você ligar no 781-888-0376, deixa lá seu recado danado, e você terá o retorno para a sua empresa divulgar em nossas programações aqui no Estúdio Internacional. Meu amado, minha amada, fazendo para vocês hoje as periguete danado, meus amados, nós e homenagem às mulheres. Hoje, trazendo para vocês aí do Estúdio Internacional, homenagem às mulheres. O Dia Internacional das mulheres, que deveria ser todo dia, todo mês, toda hora, porque sem elas não somos nada. Trazendo aí vocês, todos aí, alegria, harmonia, todo dia. No programa Dudu, alegria aí, animando a vocês no Dia Internacional das Mulheres. Meus amados, tenha uma boa tarde, a vocês que vão, a vocês que ficam, tenham um bom dia. E aqueles que não queiram ir, queiram ficar, continuar vendo as palhaçadas deste palhaço, para vocês, fica aí curtindo, ligadinho em mim, danado, com vocês aí, também fica ligadinho em mim, danado. Voltarei aí, curtindo, a serenata, danada da Filomena. Escutou a gravação aí da Filomena? Meus amados, minhas amadas, nós traremos para vocês novidades nacional e internacional. Aqui no Estúdio Dudu Alegria.com, diversão, animação, aqui é todo dia. Meus amados, minhas amadas, no Estúdio Internacional. Diversão, alegria, meus amados. Curte a nossa festa do dia a dia no Estúdio Internacional. Nós fazemos a própria iluminação e nesse intervalo aí, vocês vão ver as trocas que vai acontecer das danadas das perucas que nós vamos trazer aqui em cima desta piriguete internacional. Porque nós trazemos a vocês aí, danado, diversão, alegria internacional. Aí nós daqui fazemos assim, bebendo, tomando, tomando, aí o macaquinho, a alegria do povo. Justamente o dia internacional da mulher é um dia que devemos respeitar. Porque as mulheres não sempre nos tratou com amor, carinho e muita dedicação. A vocês, mulheres, hoje o programa está sendo dedicado a vocês, a todos vocês. Obrigado pela presença. Estamos aí fazendo, brincando ainda. Curtindo porque não terminou. Trarei nova, nova, nova para vocês. Fica aí, ligadinho. Curtindo o macaquinho, é, no intervalo do macaquinho. Eu vou trazer para vocês aí, ó. Ó o macaquinho. Curtir lá o macaquinho, meus amados. Meus amados, justamente. Minhas amados, aqui do estúdio, Dudu Alegria em homenagem. Homenagem ao Dia Internacional das Mulheres com vocês. Donado fazendo estúdio. Homenagem às mulheres no dia de hoje. Meus amados, minhas amadas, neste programa internacional, nós trazemos alegria, vibrações todos os dias. Homenagem às mulheres de nosso país, nosso Brasil, dos Estados Unidos, do Japão, da China, da Itália, da Guatemala e de muito mais, América Latina, México. Todas as mulheres, todas as minhas, da chica. Homenagem a todas as senhoras, senhoritas. Isso, as minhas, as netas. Sim, homenagem às muchachas no Dia Internacional das Mulheres. Vamos colocar um para, para não, para violência contra a mulher. Justamente, vamos colocar um para, contra essa violência. Meus amados, antes de vocês nascerem, de nós nascemos, as mulheres, ela foi programada por Deus, meus amados. E é o nosso, segunda parte. Nós somos, sem elas, somos nadas. Quem somos nós, sem essas mulheres, essas danadas? Principalmente, quem aguenta, não aguenta, aguenta. Então, já que não aguenta nós aqui, do Jornal Alegria Internacional, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Danado com vocês aqui, trazendo alegria, diversão, animação, no Jornal Internacional. Nós trazemos alegria para vocês, danado, aqui no Estúdio Internacional, falando com, brincando contigo, amado, nós, Jornal Extra 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 Extraordinário, trazendo, agradecendo, a paciência de vocês aí, admiração de vocês aí, por nós, obrigado, sendo amado, e peço, já, desde já, desculpa, perdão, todos vocês, pelo meu jeito agressivo de ser realista. E nós trazemos a vocês aqui, no Dia Internacional da Mulher, homenagem às mulheres, justamente, eu, motorista, e, se você precisa na clínica na região Boston, Massachusetts e isso é Chelsea Eduardo busca Eduardo leva no conforto de sua companhia divertindo, brincando aí com você obrigado Nenon donado DJ Nenon dedicando a esposa namorada dele Camila Goldinho aí de Cape a homenagem já se foi já passou a outra mulher parecida com ela danada já passou e a homenagem chegou um pouco tarde agora estamos com essa danada dessa piriguete aí que eu nem sei quem é ela mas estamos fazendo brincando, divertindo com vocês aí Lúcia obrigado danada nós aqui fazendo animando a vocês alegrando a vocês é tem um trem ali danado até eu assustei agora falei cruzes é meu microfone danado aqui com vocês no dia internacional da mulher meus amados eu trazendo a vocês aqui do estúdio internacional homenagem mensagens de amor paz e harmonia e contra a violência contra a mulher vamos botar um para nisso parar com essa hipocrisia não mulher da gente não é saco de pancada meu irmão não mulher a gente não bate nem com uma rosa porque sim não meu brother não se discute não meu amado não mulher sempre tá certa sempre um sorriso às vezes temos que chamar a atenção mas com cuidado meus amados e isso chama a atenção da nossa dos outros deixa ela fazer o que quiser da nossa é é o dia internacional da mulher thank you very much everyone international one more days I'm doing for you the show I'm going to introduce you guys I'm going to play with you guys exactly eu aqui trazendo a minha bolsete justo de brigate justo em homenagem as mulheres internacional danado aqui com vocês aí aprenda 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 a minha amiga filomena tocando com vocês amados justamente minha amiga filomena toca com vocês e a mulher danada e hoje no dia internacional da mulher nós trazemos para vocês meus amados minhas amadas aqui do estúdio internacional essas apresentações para vocês justamente é isso que as vezes eu as vezes eu as vezes eu até agarrou danado com vocês internacional o dia internacional da mulher danado trazendo essas alegrias e diversão para vocês aí eu aqui no meu tablet meu tablet o que está acontecendo em volta do mundo nós ficaremos sabendo nossos tablets exato meus amados minhas amadas nós aqui no estúdio internacional no dia da mulher internacional aqui com filomena eu trazendo vocês o motorista profissional justamente eu motorista profissional com vocês trazendo alegria animações todos os dias amado hoje no dia internacional da mulher nós aí brincando divertindo curtindo com vocês todinho direitinho danado nós aqui do estúdio agradecendo a presença de todos vocês aí e nós daqui fazendo humildemente o show para vocês meninas meninos aqui no estúdio danado com vocês internacional eu antes de ser não sou mas pretendeu não é não não estamos aqui apresentando o show hoje internacional em homenagem às mulheres danado aqui brincadeira diversão animação saindo da rotina hoje dia internacional das mulheres isso vamos parabenizar a todas as mulheres amador não é apenas hoje não meu amigo tá certo é todo dia toda hora mas as mulheres sempre foram guerreiras amigos sempre foram guerreiras eu vejo e aprendi muito sim com a guerreira da minha mãe esta me deu assim muita orientação eu de criança vendo admirando sempre e tentando copiar a minha maninha maninha eu te amo e a senhora disse isso e eu sempre direi isso e sempre eu existi e mesmo não existindo a partir de amanhã maninha agora já tem gravado e a senhora já sabe eu disse e direi e sempre direi eu te amo mãe mãe a senhora é e sempre foi a melhor mãe que Deus pôde e me emprestou aqui na terra obrigado por ter sido minha mãe do jeitinho que a senhora foi eu te amo minha mãe não vai ver o danado desse programa não maninha porque esse danado aí tá vestido de muitas piriguete maninha a senhora eu te amo 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 em homenagem em homenagem às mulheres porque eu sou assim homem e respeito todas vocês com muito amor e muito carinho em meu coração e lembrando-nos a todos vocês mesmo os internacionais é o dia das mulheres mas vamos agradecer a Deus por ter permitido que esse dia acontecesse ao dia internacional das mulheres ao dia internacional do que for não interessa a homenagem é ao nosso senhor jesus cristo de nazaré as mulheres também são homenageadas em consequência de primeiro nós homenagear quem é digno de ser homenageado nosso senhor jesus cristo de nazaré agora as mulheres é claro que vem com consequência do dia internacional das mulheres meus amados minhas amadas eu palhaço maluco piroca da ideia que muitos acham que sou que não sou que sou e que na verdade estou aqui já me despedindo de vocês com muito amor e carinho a todos vocês aí do programa Dudu alegria internacional trazendo ali no meu background brasilian times três vezes por semana segunda-feira quarta-feira e sexta-feira amador brasilian times the best newspaper foi o meu amador estou ligado aqui no jornal alegria três vezes por dia mano segunda-feira quarta-feira e sexta-feira amador vamos dizer não a violência sim amador paz amor harmonia a favor das mulheres aí a todas as mulheres a todas as mulheres de meu coração eu desejo esse programa a todas vocês danadas um beijo desse palhaço Dudu alegria ponto com obrigado aí vocês aí do jornal alegria ah